Estou completamente à toa, não tenho nada para fazer. Isto é uma irmã vice aí nos dias do Tiago. Olha a minha casa bem, tão bonita. Muito fucking awesome. Vou-vos apresentar a minha casa. Então, ali é o meu quarto. Aqui é o quarto da minha mãe. Aqui é o quarto da minha irmã. Aqui tipo é a cozinha. Cozinha. E aqui a sala. A sala de saló. E pronto. É isto. Aqui é a cozinha. E depois tipo aqui é tipo... Estou a ver frio. Eu não posso apelhar frio. E aqui é a rua. Isto é um vídeo bem random. Porque eu simplesmente não tenho tipo... Oh! Olá! Diga-me lá aqui. Está caindo! Estúpido! Estúpido! Não estou chato! Pessoal, ele está só a brincar comigo. Eu não estou a fazer mal a ele. Gordo! Fex! Pensas o quê? Pensas o quê? Pensas que eu não vou atrás sim? Pensas que eu não vou atrás sim? Pensas que eu não vou atrás sim? Olhem para mim, eu vou correr ao meu lado. Tu és bem burro. Tu és bem burro. Tu és bem burro. E estes são os meus cães. Olha-me este arroba olhando. Olha, estás-me a ver isto. Olha, agora está-me cantando a falta de ir a penalti, olha. Pedal-te. Lembre-me um jogador. E pronto, isto foi um vídeo bem random. E até ao próximo vídeo. Realize-me que este. Beijinhos.